Música Música Alô de Moura Música Música E faz só pouco tempo que eu prometo ver Gostei, mas eu não é aqui, eu tô com medo Vai que acontece como da última vez Me emprego, te amo, se for, te sofrer Sofrer o avião, vindo e devagar, vai ser um vacino Faço uma mensagem, olha você, me peda a destina A mentirina, que você foi entrando Nos bairros, a mamãe, a gente tá sofrer Sofrer Mas antes de te encerrar meu coração Eu preciso saber da sua invenção Se assim for poder, para, nem qualquer mão da paz Se for por aí, a gente para Antes de te encerrar meu coração Eu preciso saber da sua invenção Se assim for poder, para, nem qualquer mão da paz Se for por aí, a gente para Paraná, não, até dizer que me ama Mais amor e menos ama Paraná, não, até dizer que me ama Mais amor e menos ama Amor e menos ama Amor e menos ama E quando eu penso devagar, vai ser vindo acima Faço uma mensagem, olha você, me peda a destina A mentirina, que você foi entrando Nos bairros, a gente aprovar e a gente tá sofrer Mas antes de te encerrar meu coração Paraná, não, até dizer que me ama Mais amor e menos ama Mas amor e menos ama Fala com o bico, vem, 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 vem Mas antes de te encerrar meu coração Eu preciso saber da sua invenção Se assim for poder, para, nem qualquer mão da paz Se for por aí, a gente para Paraná, não, até dizer que me ama Mais amor e menos ama Ah, não, até dizer que me ama Mais amor e menos ama Mais amor e menos ama É melhor, é melhor, é melhor É melhor, é melhor É melhor, é melhor É a partir, é a partir, é a partir Começa o nosso chão É assim, calma Só quem tá sofrendo de amor, tá bacia E aí? E aí? Tempo em nós falhou pra todo mundo Fecheu a boca pra dizer que tá feliz e me menei Que seu beijo vai virar assunto Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Seu brilho subiu Sua noite acabou, mas a verdade não viu o batom afado Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu E pra minha sorte, não que o rato não morde Não que o rato não morde É que ele está mal, não caiu, não caiu, não caiu Vem, vem, mais um aço que fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando nessa cara que eu sem querer Eu, eu sei Eu vi de nós só lá pra um sim Marindo lá pra lá, só vestindo a mim E sabe bem o que quando cê me viu Sua noite acabou, mas a vergonha ao vivo eu vou pra amador Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu E pra minha sorte, não que o rato não morde Não que o rato não morde Rapaz, é complicado as suas mãos Falou demais, aí não tem como não, viu? Até babaca e vaga Segura assim! Um dos recatórios mais gestionados em todo o Brasil Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil de paz E não era capaz Mas não me entendo E não me entendo E não me entendo E eu me despedindo E por nós me ver De nós é tanta pra gente viver Eu vivo Você encontra o mundo Eu invento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que é discussão Aqui por sempre sou eu e tu E aí De todos fazer E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui por sempre é só eu e tu Cala a minha Eu te amo até o fim do tempo Se eu tiver um filme Vem te ver o nome de mim Que o nosso amor Era frágil de paz E não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me entendo E por nós é tudo E nem me ver Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui por sempre é só eu e tu Calando, lavando o mundo Eu te amo até o fim do tempo Eu te amo até o fim do tempo Cê tá doido Cadê os cachaceros de plantão? Essa é pra vocês então Cadê o fogo de vocês Com a legenda de tensão Cadê o nome dele E eu assobio do lado de meu coração Aconteceu alguma coisa E diz como é que você tá? Cê sabe que eu tô sempre aqui Se eu precisar de salvar Quem sabe que eu tô sempre aqui Eu pego o seu quando eu quiser Chorar E vem Achei Tô triste com o negócio De jogar E pena que cês terminaram Achei que ia tudo a prazer Tô triste com o negócio De jogar Escuta aí O barulho do vulgar Escute o barulho do vulgar Aconteceu alguma coisa E diz como é que você tá? Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar de salvar Eu vou pra todos os lugares É tão chorar E pena que cês terminaram Achei que ia tudo a prazer Tô triste com o negócio De jogar E aí E pena que cês terminaram Achei que ia tudo a prazer Tô triste com o negócio De jogar Escuta aí Que pena que cês terminaram Achei que ia tudo a prazer Tô triste com o negócio De jogar Escuta aí O barulho do vulgar Oh menino Tem alguém aqui Lembrando de esse Sem nada né Imagina